E atenção a esse caso, esse é daqueles que te põe pra refletir sobre onde o ser humano, entre aspas mesmo, viu? Ser humano vai parar. O que falta fazer, hein? Antônio Alves de Lima Filho foi preso ontem. Ele é suspeito, olha só, de estuprar e matar uma cadela na zona rural da cidade de Miguel Alves. A polícia militar da cidade foi acionada por um morador que fez a denúncia e informou que um homem teria, sim, estuprado essa cadela e que o animal morreu diante dos maus-tratos. A polícia foi lá, constatou tudo. Os detalhes pra você. O suspeito foi identificado como Antônio Alves de Lima Filho, que foi preso pela polícia militar após denúncia de maus-tratos a uma cadela e que o animal havia sido estuprada e morta pelo homem. Uma viatura se deslocou até a localidade Buritirana, na zona rural da cidade, e foi constatado o crime. O indivíduo foi preso em flagrante graças à colaboração de moradores. O caso deve ser investigado pela polícia civil. Policiais do 26º Batalhão o conduziram até a delegacia do município de Miguel Alves. Antônio Filho fica à disposição da justiça. Que triste. Mais um caso de violência, maus-tratos contra os animais. Eu estou tentando trazer aqui pro estúdio do Balanço Geral Manhã, o delegado que fica à frente desse tipo de caso, na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e aos Animais. E de proteção aos animais. Justamente para a gente se debruçar e conversar a respeito dessa quantidade de crimes envolvendo os animais. Aqui na capital e em todo o estado do Piauí. Desde o início do ano, esse tipo de flagrante, esse tipo de ocorrência, vem chamando a atenção. São monstros que maltratam animais. São animais inocentes. E ao invés do cuidado, ganham agressão e violência. E existe uma legislação operante para esse tipo de caso. E uma legislação que recentemente passou aí por uma vistoria. E ela foi modificada justamente para torná-la mais rigorosa. Para ver se combate esse tipo de caso. Está faltando realmente a efetividade do cumprimento dessa lei. Mas veja bem. Se contra uma pessoa a gente vê diariamente injustiça, o judiciário soltando, imagine só com relação a um crime provocado contra um animal. Fica aí esse questionamento. Eu quero saber o que você de casa está pensando.